Vocês já ouviram falar em VPR? A gente protege a nossa conta. Quando a gente se conecta em Wi-Fi, por exemplo, de aeroporto, coisas desconhecidas, podem pegar o nosso IP, raquear o nosso celular. Então, gente, eu achei isso muito importante e necessário. Estentação! Não é todo dia que eu como antes de treinar. Eu acho que aqui eu aprendo também muito com vocês. Obrigada mesmo por tudo. Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou mostrar pra vocês o meu day off, o meu dia de folga. O que eu faço naqueles dias que eu decido não fazer nada? Se eu não vou fazer nada, não sei o que eu vou fazer nesse vídeo. Mas é isso. Se você quer ver tudo o que eu faço, vem comigo. eu acho que vocês vão me achar muito maluca com esse vídeo. porque é um vídeo de day off. Então, eu acho que a maioria das pessoas pensam, ah, num day off, no dia que a gente vai ficar em casa, sem fazer nada, o que a gente vai fazer? Vai acordar tarde, vai ficar o dia inteiro de pijama, assistindo Netflix, comendo pipoca e várias outras besteiras. Mas, sinto-lhes informar, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu sou um pouco doidinha. Fora da caixinha. Não, na verdade eu não acho que é doidinha. É porque eu tento transformar os meus prazeres, as coisas que me dão prazer, satisfação, que me deixam feliz, em várias outras coisas que não são só a comida. E eu sou uma pessoa muito ativa. É óbvio que tem dias que eu gosto de falar, cara, hoje eu não quero fazer nada. Sim, tem esses dias. Hoje não é um dia desses. Por quê? O meu noivo, anteontem, ele teve uma intercorrência na cirurgia que ele fez na outra semana. Então a gente, de madrugada, correu pro hospital. Fazer uma cirurgia que ele tava tendo hemorragia. Gente, vocês não tem noção. De madrugada, sair de casa, correndo com ele pro hospital pra emergência, internou. E a gente ficou lá, dormindo no hospital. Então assim, eu cancelei tudo, meu. Eu não fiz nada, eu não malei. Eu fiquei dois dias, assim, completamente sem fazer nada no meio da semana. Então, hoje... Estou aqui pronta pra fazer 40 minutinhos. de alguma atividade física. Provavelmente um transporte, que é uma coisa que pra mim é mais levinha. Dá pra enrolar, entendeu? Passeiozinho na lagoa. Eu normalmente faço alguma coisa, assim, no final de semana. Pelo menos no sábado. Eu sempre faço alguma coisa de atividade física. Que eu gosto, entendeu? Eu gosto. E eu já sou louca porque acordei às 6h30 da manhã. Que horas vocês acordam no final de semana, hein? Eu acordo às 5h30 da manhã todo dia. Daí no relógio biológico dá às 6h e não sei que horas da manhã. Já acordei no final de semana. Às vezes eu falo quero dormir mais, quero dormir mais, quero dormir mais. Não consigo. Eu não sei porque que eu ainda mostro o meu café da manhã pra vocês. É basicamente sempre a mesma coisa. Meu tapiovo. Que de verdade, gente, eu não consigo enjoar. Quem também come tapiovo todo dia e não enjoa? Porque assim, cara, eu amo isso aqui. É tipo, amo de paixão. Não é todo dia que eu como antes de treinar. mas é porque se eu comer muito pouco na noite anterior, eu já acordo com fome. Uma fome que assim, eu não consigo me concentrar em nada. Eu não consigo fazer nada. Quando eu tô com fome, eu só penso na fome. Eu só fico com fome, 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 fome. Só penso em fome. Isso assim, eu acho que é a única coisa que mais me incomoda na vida. Amo. E já estou aqui fazendo meu transporte. Ó, de camara pra quem não gosta de fazer aeróbico. Dicas, na verdade. tampe o tempo com uma toalha, uma camisa, com o que for. Porque a gente ficou, eu pelo menos, fico olhando e penso, meu Deus do céu, você passou um minuto, meu Deus do céu, ainda falta muito. E sempre coloco alguma série, alguma, um filme. Agora eu tô vendo N com E. Que vocês me indicaram lá no Instagram, porque eu tô amando. Tô no último episódio da primeira temporada. Normalmente, em dias que eu não estou em day off, eu faço transporte respondendo paciente, respondendo e-mail, minha assistente, resolvendo coisas. Mas agora, tá só na série, celular de trabalho hoje desligado. E é isso. E da academia, eu vim botar um biquininho. Que ele é babadeiro, literalmente, porque é da Lança Perfume, mas que eu comprei lá no Babado Top. Ele é lindo, né? Muito fofinho. Ele tem cortininha também. E pra completar e ser babadeira de vez... Gente, não repara essa bagunça, tá? Pelo amor de santo Cristo. Pra completar e ser babadeira de verdade, eu vou pro sol lendo esse livro que foi a Nath Babadeira, CEO do Babado Top. me mandou essa semana. Doida pra ler, parece ser incrível. Já comecei a ler uma página só. Agora eu vou pegar aqui um pouquinho de sol, vitamina D. Eu também não aguento ficar muito tempo no sol, não. E eu fico com muito calor, fico entediada. Por isso que eu trago um livrinho aqui, ó, pra dar uma ajuda. Vamos começar. Alguém já leu esse livro? Comece pelo porquê? Não sei exatamente do que que se trata, mas eu já imagino, porque a gente não tem que começar um projeto, qualquer outra coisa, pensando no dinheiro, e sim no porquê a gente quer fazer aquilo, qual é o propósito. Eu acho que é isso. E, por exemplo, o meu YouTube, o que eu faço, os meus atendimentos, tudo que eu posto, eu tenho um porquê, que é ajudar as pessoas, sabe? Trazer um conteúdo legal, interessante, que eu seja ouvida, que as pessoas consigam ter uma reeducação alimentar, uma vida muito mais saudável e leve, de forma descontraída, vendo que é possível, que é fácil, que é gostoso. É bom. E importante. Enfim, não sei, eu vou ler e eu vou contar pra vocês depois. O que que eu tenho feito? Eu tenho feito, às vezes, dias de day off, te ligando o celular, fazendo nada, ficando mais sozinha mesmo, porque eu tava tendo muita necessidade por conta da crise de ansiedade, né? Eu cheguei a uma conclusão essa semana com a minha psicóloga, na verdade, assim, foi ela que me disse uma coisa que me fez refletir muito e cair na real e entender. E comecei a trabalhar muito, 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 porque eu gosto do que eu faço, porque começou a dar muito certo, então eu fiquei mais empolgada. E comecei a focar muito as minhas energias em trabalho, deixar tudo de lado. Eu ainda faço isso, não tô muito equilibrada. A gente conversando, ela me falou assim, Thaisa, você, quando mais jovem, e até hoje, faltou um pouco de carinho, de apoio, de várias coisas, sabe, da minha vida, de familiares. Quando eu comecei a trabalhar e ver as mensagens que vocês me mandam e ver o resultado do trabalho que eu faço, isso começou a me empolgar de tal maneira em que o meu trabalho é o que me dá prazer hoje, sabe, é o que eu me sinto útil, que eu sinto, que eu sou valorizada pelas mensagens que vocês me mandam, por tudo, sabe, então eu comecei a focar muito mais a minha energia em trabalho, só que tem uma hora que a gente meio que explode, sabe, fica muito cansada e eu começo a me cobrar cada vez mais e mais e nunca pra mim tá bom o suficiente, sabe, eu durmo pensando em trabalho porque do nada surgem várias ideias na minha cabeça, gente, eu não sei, eu tenho muita ideia, eu tenho muita coisa assim, sabe, então eu não paro de pensar um segundo, então eu tenho esses dias em que eu desligo o meu celular de trabalho, quase não vejo o meu celular pessoal e fico mais assim, relaxando, sabe, mas isso ainda tá sendo um processo, eu quero fazer um vídeo pra vocês sobre esse negócio da ansiedade, tudo mais, mas acho que ainda eu tô me descobrindo, sabe, então eu quero fazer esse vídeo quando eu já tiver conclusões sobre o assunto, quando eu já tiver melhor, porque eu acho que eu tô assim no olho do furacão ainda, daí eu vou contar tudo pra vocês e a gente vai poder trocar muito, né, eu acho que aqui eu aprendo também muito com vocês, obrigada mesmo por tudo. Ainda está longe da hora do almoço e vai ter uma faminha, então eu vou comer banana amassada com... não sei exatamente com o quê. Cara, eu acho que... Minha pasta de castanha. Vou raspar armas e vai sair coisa daqui. Ai, que droga. Aí, ó, e eu, que não sou boba nem nada, vou colocar uns pedacitos de chocolate, 70%. Estou tentando cortar isso aqui. É dura assim? É que se eu cortar muito assim vai espatifar tudo. E vou botar um pouquinho de farinha de amêndoa. Ó que gororoba boa. Isso aqui é uma gororoba deliciosa. Meu Deus, eu amo. Sempre algum dia do final de semana, sábado ou domingo, eu faço um ritualzinho de beleza. Não demora muito tempo, assim, nossa, que ritual, super completo. Mas na hora de lavar o cabelo eu faço uma hidratação, algum tratamento no cabelo e gosto de fazer uma máscara facial, espremer uns cravinhos, fazer tipo uma limpezinha de pele. Eu acho que eu não tenho vídeo aqui de cravos, como melhorar cravos, não tenho? Meus dois problemas de pele. Manchinhas, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu tenho... Aqui teve uma espinha desavisada que nasceu, né? Mas já tá cicatrizando. Mas eu tenho bastante manchinha, tem um pouco de sardinha, assim, e tem muito cravo. Então o que acontece? Eu vou fazer agora a sauna, daí eu vou aproveitar pra fazer hidratação na sauna. Meus poros também da pele vão estar bem abertos, então vai estar ótimo pros crêmios meus cravos. Eu poderia fazer isso sem ser também com sauna, tá, gente? Pra gente conseguir abrir bem os poros, eu até explico nesse vídeo. A gente bota uma bacia com água bem quente, não encosta o rosto, mas bota o rosto próximo, que fica o vaporzinho vindo, e cobre com uma toalha. Daí abre bem os poros. Mas enfim, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, em algum vídeo aqui de cuidado com a pele, eu acho que foi esse de cravos, eu mostrei pra vocês esse extrator aqui de cravos, tá vendo? Ai, bem, blogueira. Eu comprei na internet, no Mercado Livre, eu até deixei, eu acho que na época, lá no link do vídeo. Vou botar o vídeo aqui no iCard, eu vou procurar. Daí eu sempre limpo ele com álcool 70, que eu sempre tenho aqui, eu já limpei, que a gente tem que desinfetar bem, gente, não a gente pode inflamar e causar alguma coisa bem séria. E vou limpar um pouquinho a minha pele, cadê? Eu tenho aqui uma água termal, água micelar, sempre confundo água termal e água micelar. Eu boto bastante iluminação, eu li uma luz daqui de cima que reflete aqui, que reflete aqui, entendeu? Eu vou tentar filmar pra vocês extraindo. Já melhorou muito, nem sei se vai sair muito, porque eu tenho feito com bastante frequência, já melhorou muito meus cravos. Vamos lá, vamos ver se é pegada. Vocês conseguem ver. Eu vou passando bem devagar, porque tem cravos que são fundos, aí demoram mais a extrair. Não deixar de tirar o cravo inteiro. Eu faço isso, gente, uma a duas vezes na segunda, pra não irritar minha pele, nem machucar. vocês estão vendo aqui ter saído? É claro! Banho tomado, roupa trocada, umas bagunças ali, mas enfim. Eu não vou fazer minha máscara facial agora, porque eu vou almoçar, tô com fome, daí eu gosto de fazer a máscara, o tratamento e tal, na hora que eu deitar pra fazer nada. Ver um filme, ler, etc. Então vou lá almoçar, pra fome estar grande. Bora! Ai, e o soninho agora, depois do almoço? Me expliquem. Eu acho que eu vou bem tirar a maçana aqui, é de meia horinha. Meia horinha. Só pra descansar. E se eu botar filme pra ver agora? Eu vou dormir. Na verdade, o dia não foi totalmente day off, né? Porque eu acabei de postar uma foto no meu feed. Isso desqualifica meu dia como o dia de day off? Ou continua sendo day off? Só uma fotinho postada, pô. Vamos ver as fofocas do dia. O Neymar, o que que Neymar fez? Neymar vazou sem querer o número de Richardson em uma live. Lá mostraram uma... Ih... Coitado do Richardson. Maíra Card mandou construir uma mini cidade para o aniversário da sua filha Sofia. Gastei mais de 300 mil. É como se fosse a Disneylândia com várias casinhas, escola, salão de beleza, pet shop. Gente, isso vai caber. Marília Mendonça fez uma live com a Alice Félix. Ela sofreu um ataque transfóbico, eu me lembro. Ela ficou toda desconfigurada, coitada. Paris Hilton comentou na foto da Rafa Kalman. Gente, que aleatório isso. Da onde Paris Hilton viu a Rafa Kalman? Gente, esse mundo é muito doido. zerou a vida. Vou dormir, gente. Já vi muita fofoca por hoje. Beijo. Já volto. Hello. Acordei. Um pouquinho mais de meia hora. Eu até dormiria mais para ser bem sincera, mas eu acho que se eu dormir muito, acho não, tenho certeza, eu vou perder o sono na noite. E eu durmo muito cedo porque eu acordo muito cedo, então não tem condições de eu perder o sono na noite. Não sei o que eu vou assistir de filme, gente, na Netflix ou série. Aquela que eu estava assistindo na academia hoje, eu assisti o último capítulo. Vou ver as indicações que vocês me mandaram no Instagram. Eu tenho uma particularidade, eu gosto de assistir série no computador porque aí eu deito de lado, com o computador de lado também, a minha cabeça na direção daqui e eu consigo assistir bem. Eu só assisto lá na TV quando eu estou trabalhando enquanto vejo série ou filme. Gente, deixa eu te falar, eu estou muito poliglota. Eu contei para vocês que eu fiz atendimento em espanhol e atendimento em inglês. Aí tá. Bateu uma salva de palmas aqui para o profissional. E eu quero muito aprender italiano. Daí eu tinha assistido uma série em italiano chamada Kiss. Vocês viram? E aí eu assisti em italiano com a legenda em espanhol. A louca, né? Para aprender melhor os dois. Não entendi nada de italiano. Não tem cidade em italiano, mas eu estou tirando minha cidade em italiano e fé em Deus que eu vou conseguir. Eu não consigo encontrar mais séries, séries, filmes em italiano porque não aparece para mim. Daí olha o que eu vou fazer aqui. Vocês já ouviram falar em VPN? Também chamado de VPN no inglês. É abreviação de Virtual Private Network. Rede virtual privada. Porque vocês já viram que tudo nosso, todo mundo fica sabendo, né? Todo site que você entrou, todas as empresas sabem. Aparecem umas propagandas específicas para a gente. Parece até que é telepatia. A gente pensou no negócio, eu falo no negócio, aparece para a gente. Cada coisa que a gente pesquisa, todas as empresas recebem essas informações. E eu fiquei com isso mais na cabeça depois que eu assisti aquela série no Netflix O Dilema das Redes. E aí eu descobri várias coisas. São pessoas das próprias empresas, tipo Google, Instagram, Twitter, Gmail, tudo, tudo, tudo que trabalharam lá, criaram tudo isso, botando a boca no trombone e falando tudo. Daí eu fiquei com isso muito na cabeça. Daí eu descobri esse tal de VPN, que é um programa para você ter privacidade na internet. Você instala no seu computador, no seu celular e você consegue proteger o seu computador dessas empresas e de hackers e de tudo ficarem sabendo aonde você está. Porque você pode botar que você está no Japão, você pode botar assim o que você está pesquisando, de saberem assim, tudo. E tem outros benefícios também, porque por exemplo, às vezes você está aqui no Brasil, você quer comprar uma passagem para Portugal. O preço é diferente de quem está em Portugal comprando uma passagem lá para viajar por dentro de Portugal. então você pode mudar o seu lugar para Portugal e vai ter os preços mais baratos de lá de dentro, entendeu? Como se você estivesse lá. Eu consigo também mudar o meu local e daí eu entro no Netflix, vai aparecer os filmes e séries que aparecem normalmente para as pessoas que moram nesse local. Então se eu botar agora que eu sou Itália, deixa eu mostrar para vocês, peraí. Eu estou conectada aqui como Brasil, daí eu posso chegar aqui e botar Itália. aí eu estou me desconectando de Brasil e me conectando como Itália. A bafa que está aqui, coisa de trabalho no fundo, mas eu prometo que eu não estava fazendo nada disso. Ó, estou em Itália, Milão, internacional, maravilhosa. Olha gente, aqui no meu celular eu estou conectada como se eu estivesse em Portugal. E aí você tem vários recursos, olha, um deles, como eu falei, é bloquear as propagandas e rastreadores. Então, está ativadíssimo. Como que vocês fazem para ter um VPN nos dispositivos todos de vocês, né? Porque o importante é te botar em tudo. A gente é monitorado em tudo, gente. Vocês não têm noção. Essas empresas, elas conseguem ver tudo que a gente faz até o dispositivo que a gente está usando. Para vocês verem, eu que não... Quem sou eu, né? Nessa vida. Aqui no YouTube eu consigo ver de onde vocês acessaram. Se foi do celular, se era iOS ou o outro. Se foi do computador, se foi da TV. A gente consegue bloquear aquelas propagandas. A gente protege a nossa conta. Quando a gente se conecta em Wi-Fi, por exemplo, de aeroporto, coisas desconhecidas, podem pegar o nosso IP, hackear o nosso celular e fazer um monte de coisa. Então, gente, eu achei isso muito importante e necessário. E ainda dá para dar uma economizada, né? Em viagens, coisas que a gente ama. Gente, eu já ia esquecer de falar um negócio que o VPN é mara. Eu não sei nem como que eu ia esquecer de falar isso. Nem sei. Ele economiza o nosso pacote de dados e de internet. Ou seja, a nossa internet demora mais a acabar. Isso também impacta no nosso bolso, né? E deixa a nossa internet mais rápida. Isso tudo simplesmente porque ele bloqueia aquelas propagandas indesejadas que a gente não pediu para aparecer para a gente, que são chatas, que ainda gastam a nossa internet, o nosso dinheiro e deixa a nossa internet mais pesada, mais lenta. E a Surfshark, que é a empresa que eu uso de VPN, é a única no mercado que você pode botar em quantos dispositivos você quiser a sua mesma assinatura. Então, eu me cadastrei e paguei. E eu tenho aqui nesse celular, no meu celular de trabalho, no meu computador, no meu iPad e eu posso botar em quantos mais dispositivos eu quiser. E corram para aproveitar esse desconto porque é por tempo ilimitado, gente. 83% de desconto mais três meses grátis. E, gente, não é uma coisa cara. Então, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também o meu código, que é TAÍSA. Corre lá para aproveitar, hein? E agora eu vou escolher uma série aqui para assistir, de preferência que seja italiano, para aprender. La comessa, come, quando, per quê? Mas antes, eu vou pedir, sabe o quê? Um açaí no iFood. Todo mundo aqui quer açaí, só que deles vai ser o quê? Não fitness, né? O meu, sem xarope de Guaraná. E olha como é que eu faço, gente, tem um, esse açaí aqui de perto, eu já sei que dá para fazer sem xarope. Vou mostrar o meu pedido. Eu pedi banana, morango, castanha de caju. Eu gostaria do açaí sem xarope de Guaraná e batido com banana, vírgula, morango e um pouquinho de mel. A castanha é a parte. Muito obrigada. Oi. Já sou mal e pouca da noite, já tá dando meu horário de dormir, que eu durmo às nove e meia, porque eu acordo às cinco e meia, daí dá oito horas de sono. Às vezes não dá para dormir às nove e meia, exatamente, mas é muito raro, sempre estou programada. Daí eu vou aproveitar e vou fazer uma máscara facial, que aí eu durmo com o produto no rosto. Enquanto eu acabo de ver um pouquinho de série, até dar minha hora de dormir. Gente, eu tenho muita máscara facial, olha que isso. Ostentação. Aí eu vou botar uma dessas que colam, que é tipo algodãozinho assim, tá vendo? Que aí eu não preciso levantar da cama para vir aqui e tirar com água. Eu só tiro o... É um algodão, sei lá. É, essa aqui é a máscara de algodão. A que eu mais estou amando é essa daqui, olha. Foi a que funcionou muito para o meu rosto, porque produto de beleza tem disso, né? Eu sou esperta, tá? Essa marca aqui está de parabéns, que beauty. Ela não economiza na quantidade de produto aqui dentro. então eu boto a máscara toda melecada, muito produto na máscara, sobra muito produto aqui dentro que dá para usar tipo assim, uma semana, porque só um tiquinho já espalha no rosto inteiro. Ela é muito boa para poros. Cara, muito boa mesmo, diminuiu muito, por isso que eu estava usando todo dia ela como produto de botar à noite. Então eu abro e depois ainda deixo aqui, que fica muito produto aqui ainda dentro, gente, a gente tem noção. Eu comprei numa perfumaria, gente. É a mesma marca? É a mesma marca, só está com embalagem meio diferente. E daí o que eu vou fazer? Eu só fiquei ali deitada, não está sujo o meu rosto, só vou botar um pouco de água micilar. Já ia falar paternal de novo. Com esses risquinhos de algodão. Não sei se vocês me perguntam a minha toalhinha. Gente, eu esqueci a marca. Vem. Esqueci, eu acho que eu falei em algum vídeo meu, gente. de cuidar de copéria. Mas eu envio várias marcas tem esses disquinhos de algodão, de crochê, que aí você só lava depois, eu jogo na máquina, tá? E vamos botar a máscara. Gente, vocês vão ver que ela realmente pinga. Sai muito produto dela. Aí ela vem toda dobradinha. Ah, sabe o que elas são diferentes? Essa aqui, a máscara, é de gel. Essa aqui é de bambu, fibra de bambu. Agora, a outra sai toda melecada, assim, de produto. Essa aqui também tá bem embebedada. E a outra é cinza, por conta de... É um gel. Essas máscaras nunca ficam boas no meu rosto. E é isso, gente. Esse foi o meu day off. Espero que vocês tenham gostado. Vou me despedir de vocês com essa carinha aqui, ó, linda, maravilhosa. Parece que eu não tenho lábio aqui em cima. Vou acabar de fazer a máscara facial, vendo a minha série. E aí, vou pro meu sono da beleza, porque amanhã é segunda-feira, dia de labuta. Cinco e meia da manhã, eu tô de pé. E é isso, espero que vocês tenham gostado de me acompanhar, ver o que eu faço, o que eu gosto de fazer, as coisas que me dão prazer em fazer, sabe? Essas são algumas das coisas. Normalmente, sábados, domingos, eu gosto de chamar minha família aqui pra gente almoçar e ficar até de tarde junto, mas a gente não tem feito muito isso ultimamente. É isso. Não se esqueçam de ter days off. Eu tô falando isso pra vocês, mas eu tenho que entrar isso aqui também na minha cabeça, tá? Porque a gente precisa descansar a mente, a gente não pode só trabalhar, senão uma hora a gente surta geral. Veja o exemplo aqui que vos fala, tá bom? E olha só, outra coisa que eu acho que é importante, a gente começar a perceber as coisas que dão prazer pra gente e parar de descontar a ansiedade, o tédio, o estresse, tristeza, felicidade, o que for, em comida. Comum, se vocês tiverem fome. Entenda as emoções, o que vocês estão sentindo, se vocês têm fome de verdade, fome emocional. Eu digo isso porque eu falei no início do vídeo, né, sobre essa questão, quando a gente começar a procurar o que dá prazer na gente fazer e parar de descontar esse prazer só na comida. Tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.